MÚSICA Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Amanhã pra não me dizer que eu não bati pra tu, pra tu poder bater O caso é esse, dizem que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações Terturação, um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Amanhã pra não me dizer que eu não bati pra tu, pra tu poder bater O caso é esse, dizem que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Tá parado, mano Tem gente que se ligar Cadê o mano? Cadê? Cadê? O caso é esse Dizem que falam que não sei o quê Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Bater pra tu, bater pra tu Bater pra tu, bater pra tu Bater pra tu, bater pra tu Que que é do alebo, alebo 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 Vou bater pra tu, bater pra tu O que é que eu tô fazendo nesse disco? Bater pra tu, bater pra tu 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 Bater pra tu Bater pra tu, 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 bater pra tu Obrigado.